Fala galera, meu nome é Túlio, sou professor de matemática da rede Cromes de Ensino e vou fazer com vocês agora a questão 137 do Caderno Amarelo. Siga as nossas redes sociais, curta e compartilhe os vídeos com seus amigos. Tamo junto! Então pessoal, na questão 137 fala da base binária e que nessa base qualquer número natural é representado usando só os algarismos 0 e 1. Então ela deu o exemplo aqui das representações dos números 9 e 12, que na base binária fica 1.001 e 1.100, ou 1, 1, 0, 0. Bom, e ele falou que a operação da adição na base binária é parecida com a nossa adição na base decimal e deu aqui um quadro de exemplo. Então 0 com 0 na base binária dá resultado 0, 0 com 1 dá 1, 1 com 0 dá 1 e 1 com 1 dá 10. E ainda deu um exemplo de uma soma 10 mais 10 na base binária. Lembrando que 0 com 0 pela tabela dá 0, por isso que o resultado aqui deu 0, e 1 com 1 também dá 10. Enfim, considerando as informações desse texto que ele explicou, qual o resultado da adição de 9 com 12? Na base binária o 9 é 1.001. Então 1, 0, 0 e 1. E aí eu vou somar isso com a base, com o 12, que é 1, 1, 0, 0. Usando ali como exemplo a tabela que foi dada para a gente, 1 com 0, 1 com 0 dá 1 na base binária. Então a gente coloca o 1 aqui. 0 com 0, 0 com 0 dá 0, 0 com 1, 0 com 1 também dá 1 e 1 com 1 é o último que dá 10. E aí completando aqui a gente tem o nosso gabarito, que é 1, 0, 1, 0, 1. Então letra D é a resposta correta. E aí